Oi pessoal, a gente está ao vivo para mais uma aula da disciplina de estrutura de dados avançadas em caráter extraoficial do curso de ciência da computação no campus da UFC em Crateus e como acordado, como pedido por alguns alunos, a gente está no momento revisando a parte de análise assintótica que é um tema da disciplina de estrutura de dados Então, vamos continuar essa parte da revisão de análise assintótica A gente continua com o livro do Cormen E agora a gente vai para... Depois de ter definido as notações assintóticas padrão que são a Big O, a Ômega, a Theta, a Little O e a Little Ômega A gente vai agora relacionar essas notações assintóticas com funções usuais Funções usuais, nesse contexto, se relacionam com funções que você espera utilizar na medição do tempo de execução ou uso de espaço de um algoritmo Nesse sentido, a gente vai ter algumas definições sobre funções que contemplam essa coisa de medir tempo ou medir espaço de um algoritmo A primeira é essa questão da monotonicidade A gente diz que uma função f é monotonicamente crescente quando m menor ou igual a n implica que fm é menor ou igual que fn A gente diz também que uma função é monotonicamente decrescente quando m menor ou igual a n implica que fm é maior ou igual que fn Então, o que isso quer dizer? Quando uma função f é monotonicamente crescente A gente tem que, à medida que a gente toma valores mais altos para o argumento de f a função f não pode decrescer Ela pode ser estacionária, não mudar de valor ou ela pode crescer Ela pode aumentar de valor, mas ela nunca pode decrescer O contrário acontece quando a função f é monotonicamente decrescente Isso quer dizer que, à medida que a gente aumenta o valor do argumento de f A função f pode ser estacionária ou ela pode assumir valores menores e menores O que não pode ocorrer em uma função monotonicamente decrescente é a gente tomar um valor maior para o argumento e ela apresentar um comportamento crescente Ela assumir um valor maior do que o anterior Ao lado das definições de monotonicamente crescente e decrescente que estão associadas ao uso de menor ou igual e maior ou igual A gente também tem as definições de estritamente crescente Daí a gente diz que uma função f é estritamente crescente Se m menor que n implica que fm é menor que fn E a gente tem que uma função é estritamente decrescente Se m menor que n implica que fm é maior que fn No caso, a diferença de monotonicamente crescente para estritamente crescente É que uma função estritamente crescente Ela não pode ser estacionária Diferente de uma monotonicamente crescente Daí, em uma função f estritamente crescente Se a gente toma valores maiores para os argumentos de f A função f necessariamente assume valor maior Ela não pode ser estacionária Aí, analogamente, a gente tem que A f é estritamente decrescente Se quando a gente toma um valor maior para o argumento de f Ela necessariamente assume um valor menor do que o anterior Ela não pode ter um comportamento estacionário Então, a gente tem essa contrapartida Na monotonicamente crescente Ela ainda pode ser estacionária Na estritamente crescente, ela só pode aumentar Na monotonicamente decrescente, ela ainda pode ser estacionária Na estritamente decrescente, ela tem que diminuir Funções usuais que são utilizadas em medição de tempo de execução São, por exemplo, pisos e tetos Então, a gente tem o seguinte Para cada número real x A gente consegue denotar O maior inteiro menor ou igual que x Por piso de x A gente chama piso de x E também, para cada número real x A gente consegue determinar o menor inteiro Maior ou igual que x Que a gente chama de teto de x Beleza? Aí, a gente tem o seguinte Se você tem um número real x Se você tem um número real x Você vai ter que esse número real x Ele é limitado por baixo pelo piso de x Ele é limitado por cima pelo piso de x Quer dizer, ele é limitado por baixo pelo piso de x Limitado por cima pelo teto de x Fazendo analogia justamente a piso e a teto O piso está embaixo e o teto está em cima E, claro, o teto de x Ele é menor que x mais 1 E o piso de x Ele é maior que x menos 1 Beleza? Então, se você considera x E você tem x menos 1 O piso de x É maior que x menos 1 E é menor ou igual que x Se você tem x e considera x mais 1 O teto de x É menor que x mais 1 E é maior ou igual que x Beleza? Para qualquer inteiro n A gente vai ter a seguinte observação n sendo inteiro Que já não é real N não pode ser fracionário A gente vai ter que o teto de n sobre 2 Mais o piso de n sobre 2 Vai ser igual a n Beleza? Ou seja, o n Se você considera o n Podendo ser inteiro E n sobre 2 Podendo ser fracionário Então, realmente O n Ele vai ser igual a n sobre 2 Mais n sobre 2 Tá bom? Agora, quando você considera teto e piso Você está escrevendo o n Como a soma de dois outros inteiros Que são aproximadamente A metade de n Beleza? A gente pode ver isso da seguinte forma Se n for par Então, n sobre 2 é inteiro Se n é inteiro par N sobre 2 é inteiro Como o n sobre 2 é inteiro O piso de n sobre 2 Não vai mudar Vai ser n sobre 2 Quer dizer, o teto de n sobre 2 Não vai mudar Vai ser n sobre 2 O piso de n sobre 2 Não vai mudar Vai ser n sobre 2 também Beleza? E aí a gente tem o seguinte Como esses dois caras Vão ser precisamente o n sobre 2 Quando você soma n sobre 2 Com n sobre 2 Você tem n Agora, quando você tem n ímpar Se você tiver n ímpar Por exemplo, n igual a 2k mais 1 Quando você tem n igual a 2k mais 1 Você vai ter que n sobre 2 Considerando possivelmente valores fracionários N sobre 2 vai ser igual a k mais 0.5 Como n sobre 2 vai ser igual a k mais 0.5 O piso Quer dizer, o teto de n sobre 2 O teto de k mais 0.5 Vai ser k mais 1 E o piso de n sobre 2 O piso de k mais 0.5 Vai ser k Quando você soma k mais 1 O teto de k mais 0.5 Com k O piso de k mais 0.5 Você vai ter k mais 1 Mais k Vai dar 2k mais 1 Que é o próprio n Beleza? Então, para n par E para n ímpar Funciona Tá bom? Você tem que O piso mais o teto De n sobre 2 É o próprio n Vamos lá para outras propriedades Se você tem um número real x Inteiros a e b Você vai ter o seguinte O teto do teto De x sobre a Sobre b Vai ser igual ao teto de x Sobre ab O piso do piso De x sobre a Sobre b É igual ao piso De x sobre ab O teto De a sobre b É menor ou igual que A mais b menos 1 A mais b menos 1 Sobre b O piso de a Sobre b É maior ou igual que A menos b menos 1 Sobre b Tá bom? A gente tem uma função piso Que é a f de x Igual a piso de x Essa função Ela é monotonicamente Crescente Ela se comporta Meio que como uma escadinha Se você fizer o gráfico dela Beleza? E a função teto de x F de x F de x igual a teto de x A função teto F de x igual a teto de x Também é monotonicamente Crescente E também se comporta Como uma escadinha Só que a teto de x Ela costuma estar Um degrau acima Da piso de x Elas só vão se encontrar Quando x é inteiro Beleza? Elas vão ter o mesmo valor Também a gente Para fazer medição De algoritmos É comum a gente Utilizar a aritmética modular O que significa Aritmética modular? Se você tem Um inteiro n E você tem Um inteiro positivo n Então você vai poder Definir a mod b Ou quer dizer A mod n Como sendo O resto De a Na divisão por n Beleza? E isso vai ser Justamente o residual Ou o quociente O residual do quociente A sobre n Então você tem o seguinte A mod n A mod n É justamente A É justamente a Menos n Na multiplicação Pelo piso de a sobre n Ou seja Você faz a divisão Fracionária A sobre n Você pega o piso Dessa divisão Você multiplica isso Por n E você Subtrai do a Isso vai te dar A mod n Tá bom? Dado isso A gente vai observar Que a partir disso aqui A gente tem que O a mod n Ele é maior ou igual a zero Esse cara Bem aqui Ele não pode ser maior que a Beleza? E o a mod n É necessariamente Menor que o n Tá bom? A gente tem essas duas Definições Uma outra forma de determinar É Que a e b Uma forma de determinar Que a e b Têm o mesmo residual Na divisão por n Que seria dizer assim O a mod n É igual ao b mod n A gente pode dizer que a é congruente a b Mod n Beleza? Ou seja O a e o b Têm o mesmo resíduo Na divisão por n A gente diz que a e b São equivalentes Ou congruentes Módulo n Isso quer dizer basicamente Que eles têm o mesmo resto Na divisão por n Polinômios Isso tá andando bem rápido Cada seção é um tema diferente Mas aqui são realmente funções bem comuns É Polinômios Um polinômio N Uma variável n De grau d É uma função p de n Descrita por somatório De a i Que multiplica n elevado a i Onde i vai de zero Até d Ou seja Um polinômio É uma soma de monômios Cada monômio Sendo uma constante Vezes uma potência de n Essa potência de n Tendo expoentes de zero a d Isso é um polinômio De grau d Tá bem? Os pontos a Os números a São ditos coeficientes E a gente sabe que Uma função f Ela é dita Limitada Polinomialmente Uma função f É limitada Polinomialmente Se f de n Tá no Se f de n É o de n Elevado a algum k Certo? Se f Pertence a o de n Elevado a k Então a gente diz que f é limitada Por um polinômio De grau k Ou que f É polinomialmente Limitada Tá bom? A gente também tem Funções exponenciais Para todo número real Positivo E valores m e n A gente tem as seguintes propriedades A elevado a 0 é 1 A elevado a 1 É o próprio a A elevado a menos 1 É 1 sobre a A elevado a m Elevado a n É a elevado a m Vezes n A associatividade Quer dizer Na verdade Isso é a comutatividade A comutatividade Das potências A elevado a m Elevado a n É igual a A elevado a n Elevado a m E por fim A gente tem A elevado a m Vezes A elevado a n É igual a A elevado a m Mais n Tá bom? Se você pega N e a Mais é igual a 0 A função A elevado a n Ela é monotonicamente Crescente Tá bom? Onde a é uma constante E n é uma variável A gente vai assumir Que 0 elevado a 0 É igual a 1 Sempre que For necessário Tá bom? Espero que não seja Muito necessário Assumir isso Mas sempre que for necessário 0 elevado a 0 É o número 1 Tá bem? Continuar Como é que a gente vai relacionar Polinômios e Funções exponenciais A gente pode relacionar As taxas de crescimento De polinômios e funções exponenciais Utilizando o seguinte Se você tem duas constantes A e B E A é maior que 1 Você vai ter o seguinte N elevado a B É um polinômio Porque o N Está na base A elevado a N É uma função exponencial Porque a variável Está O N A variável Está no expoente Então quando a variável Está na base A gente tem um polinômio Quando a variável Está no expoente A gente tem uma função Exponencial Beleza? Isso aqui é verdade Isso aqui vem do cálculo E isso é verdade O limite de qualquer polinômio N elevado a B Sobre qualquer função A elevado a N Desde que o A Seja maior que 1 Quando o N Vai a infinito Isso aqui vai a zero Está bom? A partir disso Então a gente pode observar Que o N elevado a B Ele está no little o Do A elevado a N Ou seja Um polinômio Um polinômio É dominado Assintoticamente Por qualquer múltiplo De uma função exponencial Beleza? Qualquer múltiplo De uma função exponencial Domina Um polinômio Está bem? Pois bem A gente vai Utilizar esse E caligráfico Para falar do número neperiano E o número neperiano Ele é conhecido Como a base Das funções logarítmicas naturais E existe a seguinte relação Entre o neperiano E os números reais x O neperiano elevado a x Que eu vou começar a falar Isso aqui eu vou começar a chamar De S p de x O neperiano elevado a x É igual a 1 mais x Mais x ao quadrado Sobre 2 fatorial Mais x ao cubo Sobre 3 fatorial Mais Reticências Até infinito E isso aqui é igual a E isso aqui é igual a Ao somatório de x elevado a i Sobre i fatorial Onde o i vai de zero Até infinito A gente tem essa identidade A gente tem essa identidade O esp de x Vai ser essa soma infinita Tá bem? Continuando É Aí aqui ele está dizendo Que o fato Que a exclamação Determina O fatorial E a gente sabe E a gente sabe também Que para todo Número real x A seguinte desigualdade É válida O esp de x É maior ou igual Que 1 mais x Tá bom? Essa desigualdade Ela vale até para zero Porque o esp de zero É 1 Porque seria Esp Seria o neperiano Elevado a zero Daria 1 1 seria maior ou igual Que 1 mais zero Aí seria 1 maior ou igual Que 1 Então está valendo Quando o módulo de x É menor ou igual Que 1 Ou quando x Está no intervalo De menos 1 a 1 É outra forma de escrever A gente tem a seguinte Aproximação O esp de x Ele é limitado Inferiormente Por 1 mais x E ele é limitado Superiormente Por 1 mais x Mais x ao quadrado Quando x Tende a zero Quando x Tende a zero A gente tem que Esp de x Quando é aproximado Por 1 mais x É uma aproximação Muito boa Porque a gente tem aqui Que quando x Tende a zero Esse cara Quando o x Tende a zero Esse cara Ele tende A ser 1 Porque aqui a gente tem 1 mais uma coisa Que está tendendo a zero Esse cara Ele também Tende a ser 1 Porque a gente tem Uma coisa que está Tendendo a zero E esse cara Bem aqui É esp Elevado a uma coisa Que está tendendo a zero Ele também está Tendendo a 1 Então Esse limite inferior Tende a 1 Esse limite superior Tende a 1 E o esp de x Tende a 1 Os 3 tendem a 1 Quando x Tende a zero Então Quando x Tende a zero Isso aqui é perfeitamente Plausível O esp de x Ele é igual A 1 mais x Mais o teta De x ao quadrado Beleza? Ele é limitado Inferiormente E superiormente Por essa fórmula Quando o x Está indo para zero Aí a gente também Tem outra característica O limite De 1 mais x Sobre n Elevado a n Quando n Tende a infinito Isso para qualquer x É igual ao próprio Esp de x Então você pode utilizar Esp de x Como sendo definido Dessa forma Se você preferir Ou você pode utilizar Esp de x Como sendo definido Dessa forma Se você preferir Vamos continuar Vamos continuar Agora a gente vai falar Dos logaritmos Isso aqui Lg de n A gente vai Representar como sendo Log de n Beleza? Ou seja O log de n Na base 2 Quando a gente Omitir a base Do log A gente vai Estar falando De log Na base 2 O logaritmo Natural De n Vai ser o log De n Na base Neperiana É o logaritmo Natural A gente também Vai ter que O log Elevado a k De n É simplesmente O log De n Elevado a k E o log Log de n É o log Do log De n A gente vai ter Essas abreviações Por enquanto E a gente Tem as seguintes Propriedades Para A, B Se você Toma reais A, B e C Todos positivos Em um número N Você vai ter que A é igual A b Elevado a Log a Na base B Log de A, B Na base C É igual A log de A na base C Mais log B na base C O log de A elevado a N na base B É igual A n Vezes o log De A Na base B Aqui a gente Tem a regra Da mudança De base O log De A Na base B É igual Ao log De A Na base C Sobre o log De B Na base C A gente tem Log de 1 sobre A Na base B É igual A menos O log De A Na base B A gente tem Que o log De A Na base B É igual A 1 sobre O log De B Na base A Isso é uma Consequência Da mudança De base Se você Fizer a mudança De base Aqui Para a base A Se você Seguir isso Aqui Você vai ter Que aqui Seria o log De A Na base A Que é justamente 1 E aqui você Teria o log De B Na base A Aí você Teria 1 sobre Log de B Na base A Ou seja Esse cara Ele tem como Consequência Esse cara Bem aqui Aí a gente Também tem O A Elevado A log C Na base B Ele é igual A C Ele é igual a C Elevado a Log A Na base B E claro Não faz sentido Uma base logarítmica Ser necessariamente 1 Não faz sentido Uma base de logaritmo Ser 1 Tá bem? Vamos continuar A gente tem Uma outra identidade Matemática Que é O logaritmo natural De 1 mais x É igual a x Menos x ao quadrado Sobre 2 Mais x ao cubo Sobre 3 Menos x ao quadrado Sobre 4 Mais x à quinta Sobre 5 E assim por diante E quando x Quando x é maior Que menos 1 A gente tem As seguintes propriedades O logaritmo natural De 1 sobre x É limitado Inferiormente Por x Sobre 1 mais x E é limitado Superiormente Por x Tá bom? E claro Isso aqui Se torna Uma igualdade Quando x É igual a 0 Quando x É igual a 0 Você vai notar Que a gente tem Aqui o logaritmo Natural de 1 Aqui a gente vai ter 0 sobre 1 Que é 0 E aqui a gente também Vai ter 0 O logaritmo natural de 1 É o expoente necessário Para fazer Neperiano elevado a esse expoente Se tornar 1 E o único expoente Que torna uma potência Igual a 1 É o 0 Então segue Essa coisa de Polo e logaritmo A gente praticamente Não usa Fatoriais Fatorial a gente usa Bastante Em combinatória Então Consequentemente Fatorial É muito utilizado Em algoritmos Beleza? A gente tem o seguinte N fatorial Vai ser a seguinte função N fatorial é 1 Quando n é igual a 0 E n fatorial É n vezes n menos 1 Fatorial Quando n é maior que 1 Tá bom? É E claro Aí com essa definição recursiva A gente consegue perceber Que n fatorial Pode ser visto como 1 vezes 2 Vezes 3 Vezes reticências Até o n A gente pode Fazer um Uma Um limite superior Muito frouxo Para o fatorial Porque n fatorial Seria menor ou igual Que n elevado a n Certo? E a gente também tem A aproximação do Stirling A aproximação do Stirling Diz que n fatorial É igual a raiz de 2πn Que multiplica N sobre neperiano Elevado a n Que multiplica 1 mais Alguma coisa limitada Tanto inferiormente Como superiormente Por múltiplos de 1 sobre n Isso é uma forma De aproximar fatorial A gente utiliza Essa forma De aproximar fatorial Em diversas Análises de complexidade Que a gente precisa Relacionar O fatorial Com funções Polinomiais E exponenciais Isso porque Aqui a gente vai ter Um n elevado a n E esse cara A gente sabe Que ele é mais forte Que um polinômio E a gente consegue Relacionar isso Com outras funções Exponenciais Uma vez que a gente Considera Essa parte bem aqui E essa outra parte Bem aqui Tá bom? Então essa aproximação Do Stirling A gente vai Considerar ela Quando a gente Estiver relacionando O n fatorial Com polinômios Que a gente vai saber Necessariamente Que ele é mais forte E quando a gente Estiver relacionando Também com Funções exponenciais Tá bom? Aí a gente tem o seguinte O n fatorial Ele está em Little o de n elevado a n Ou seja O n fatorial Ele é limitado Superiormente Por qualquer múltiplo De n elevado a n O n fatorial Ele está Em little Omega De 2 elevado a n Ou seja O n fatorial É limitado Inferiormente Por qualquer múltiplo De 2 elevado a n Beleza? O log de n fatorial Ele está em Teta de n log n Ou seja O log de n fatorial É tanto limitado Superiormente Como inferiormente Por certos múltiplos De n elevado a n De n log n Tá bom? E claro Isso aqui Acaba sendo uma consequência Da aproximação do Stirling A gente tem o seguinte Que também vai ser uma consequência Da aproximação do Stirling A gente tem que N fatorial É igual A raiz de 2πn Multiplicado por N sobre Sobre neperiano Elevado a n Multiplicado pelo Esp de a n De alfa n Onde esse alfa n Ele vai ser um número Necessariamente maior Que 1 sobre 12n mais 1 E necessariamente menor Que 1 sobre 12n Tá bom? Aí ele fala de Iteração funcional Isso a gente não utiliza muito Aí ele vai acabar falando De logaritmo iterado Que vai ser uma consequência De iteração funcional A gente também não utiliza muito Números de Fibonacci Acabam acontecendo Por diversas vezes Na análise De algoritmos Como a gente acabou vendo Na análise De árvore AVL Tá bom? E em diversos momentos Também acontece E a gente tem o seguinte Os números de Fibonacci São definidos Pela seguinte recorrência O F de 0 É 0 O F de 1 É 1 E para todo I que é pelo menos 2 O F de I É F de I menos 1 Mais F de I menos 2 Tá bem? Então A gente sabe Com essa definição Deixa eu mudar aqui A gente sabe Com essa definição Aqui Que Os números de Fibonacci O primeiro é 0 O segundo é 1 E os números Seguintes São a soma Dos dois anteriores Então a gente tem A sequência de Fibonacci Existe uma coisa Chamada Golden Ratio Ou proporção áurea Que se relaciona Com os números De Fibonacci E a proporção áurea Junto com a sua conjugada Elas são as raízes Da equação x² É igual a x mais 1 Tá? Mas existe uma outra forma De você pegar A proporção áurea Claro Resolvendo Essa equação bem aqui Você vai ter que Isso aqui Isso aqui É a proporção áurea Isso aqui É a conjugada Da proporção áurea Tá? E em particular O enésimo O iésimo número De Fibonacci Ele pode ser visto como A proporção áurea Elevado a i Menos A conjugada Da proporção áurea Elevado a i Tudo isso sobre Raiz de 5 E aparentemente Isso pode ser provado Por indução Como a conjugada Em módulo É menor que 1 A gente sabe que O módulo da conjugada Sobre raiz de 5 É menor que 1 Sobre raiz de 5 Que é menor que 1 meio E isso implica A gente dizer que O enésimo número De Fibonacci O enésimo número O enésimo número De Fibonacci Ele vai ser igual O piso Ele vai ser igual O piso Da Da proporção áurea Elevada a i Sobre raiz de 5 Mais 1 meio Tá bom? Isso vai acontecer Com o enésimo número De Fibonacci Então hoje A gente tem visto Umas funções Mais elementares Algumas coisas Mais simples De funções clássicas E as relações Entre elas As relações Assintóticas Entre elas E essas funções Elas são utilizadas Na E essas funções São utilizadas Na análise De complexidade De algoritmo Ou seja Complexidade de tempo E complexidade De espaço Então na aula anterior A gente viu As definições De análise Assintótica Na aula de hoje A gente viu Diversas funções Básicas Para A Análise De complexidade De algoritmos Tanto em tempo Como em espaço E a gente viu Algumas relações Assintóticas Entre essas funções Mais elementares Entre essas funções Clássicas Tá bom? Então isso Eu acredito Que isso já É suficiente Para uma revisão De análise Assintótica A gente tem feito Uma revisão De análise Assintótica Em duas aulas Tá bom? E Para a próxima aula Para a aula de quinta Eu vou entrar em contato Com vocês Sobre O próximo tema Que a gente pode Revisar Beleza? Então a live De hoje É isso Deixa eu só dar uma olhada Como é que a gente está Aqui no chat Da live Vamos só ver Como a gente se encontra Aqui no chat Pois bem A live de hoje É isso E Boa tarde Para vocês Pessoal Até quinta-feira E eu entro em contato Sobre o tema Vamos lá E eu entro em contato